Oiê, tudo bem com você? Eu espero que sim. Hoje eu vim contar o que você pode e o que você não pode usar durante a prova da E-Tec, né? E o que levar no dia da prova, o que você pode levar para comer, como se vestir, enfim. Então se você estava com dúvidas sobre isso, continua aí assistindo esse vídeo. Bom, o primeiro item é indispensável, que é você levar o seu documento de identidade com foto. Se você não levar, você nem entra para fazer a prova, então por favor, não esquece de levar, tá? E também tem que levar os materiais de prova, né? No caso, lápis, borracha, caneta azul ou preta e uma régua, porque o vestibulinho pede, mas geralmente não é muito necessária. E bom, esses são os únicos materiais que você pode utilizar durante a prova. Nada de canetinha, caneta de gel, lápis de cor, post-it, folha extra para rascunho, caderno, dicionário, livros. Nada disso é permitido durante a prova. Muito menos calculadora e celular. Se você usar calculadora na prova, você pode até mesmo ser eliminado da prova. Além disso, você pode levar uma garrafinha de água e alguma coisa para você comer. Afinal, são quatro horas de prova, né? Então nada de passar sede ou fome enquanto resolve questões, porque isso pode te prejudicar muito. E bastante gente me pergunta o que é possível levar para comer, enfim. E eu sempre recomendo que você leve algo que você goste de comer, que te faça bem, que te deixe assim com mais energia e com mais ânimo para fazer a prova. Chocolate, principalmente meio amargo ou mais amarguinho, é totalmente recomendável. Quanto a roupa, você pode vestir o que você quiser, tá? Pode ser saia, short, calça, enfim. Eu só recomendo que você use algo que seja confortável para você. Para que você não fique morrendo com uma roupa apertada ou folgada demais ou muito quente. Enfim, então use uma roupa que seja confortável para você e um sapato confortável também. Sempre lembre de chegar um pouquinho antes no local de prova, confere-se aquele local mesmo para que não tenha nenhum problema, beleza? Ah, e um detalhe. Se você quiser levar os materiais de prova e seu documento num estojo ou numa bolsa, tudo bem. Porém, você não pode ficar abrindo e mexendo nesse estojo ou nessa bolsa durante a prova. Então, antes mesmo de começar a prova, você tem que tirar somente os itens que você vai usar durante a prova e deixá-los em cima da mesa. O resto você guarda dentro da sua bolsa e coloca embaixo da sua cadeira. Nada de ficar mexendo na bolsa, de ficar pegando alguma coisa ali dentro, porque podem achar que você está colando durante a prova e você pode perder a sua prova, tá? Bom, então é isso. Se você gostou desse vídeo ou se ele te ajudou, não esquece de deixar um like. Boa prova e a gente se vê por aí. Tchauzinho.